Você é o nome, o amor já nunca foi, eu gostarei do seu nome, meu coração é seu, ele é você, vamos lá nunca foi. Você é o nome, o amor já nunca foi, eu gostarei do seu nome, meu coração é seu, ele é você, vamos lá nunca foi, eu gostarei do seu nome, meu coração é seu, ele é você, 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 ele Meu coração é cheiro Meu coração é cheiro Vamos, vamos, vamos Passarei o tempo Meu coração é cheiro Meu coração é cheiro Vamos, vamos, vamos Amém. 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 Amém.